O medo, na verdade, é uma reação. E eu digo mais, o medo é uma reação incontrolável. Incontrolável. E eu não estou tendo um ar vitimista aqui. Eu estou sendo realista. Ninguém, absolutamente ninguém, controla o medo. Assim como ninguém controla para onde vão os preços das ações. Concorda comigo? Se eu ficar focando, poxa, eu quero ter lucro com essa ação. Então, se eu ficar focando em, poxa, como que aquilo vai se valorizar? Eu não tenho controle sobre aquilo. Eu não sei se o preço de uma ação vai subir ou vai cair. Eu tenho que trabalhar outras coisas que eu tenho controle. Ou seja, se eu tenho medo de perder dinheiro investindo na bolsa de valores, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho como controlar preço da ação. Para onde ela vai? Para cima ou para baixo? Mas eu tenho como controlar outra coisa, que é o quê? O modo como eu analiso uma ação. Se eu conseguir analisar ações melhores, aí eu vou tender a ter um melhor resultado a longo prazo. Com medo é a mesma coisa. Não adianta eu focar no medo. O que eu controlo? Eu controlo meu medo? Não. Eu controlo outros fatores. Então, eu tenho que trabalhar neles. Não diretamente no medo. Quanto mais eu focar no medo que eu tenho, mais eu vou reafirmar esse medo para mim. Então, eu vou fazer um melhor resultado.